Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Autor e origem do tempo, o sábio a ordem nos dás, o caro irá no trabalho e a noite ao som e a paz. As mentes caças guardai, dentro da calma da noite, e que não venha feri-las. Lutar do mal à noite, os corações libertai, de situações persistentes. Não quebre a chama da carne, a força viva das mentes. Ouvimos, Pai piedoso, e vós, ó Filho de Deus, Que com o Espírito Santo, reinais eterno nos céus. Se deite em Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando. Com saudades de si, nos salgueiros por ali, penduramos nossas armas. Pois foi lá que os opressores, nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Como havemos de cantar, os cantares do Senhor, numa terra estrangeira. Se deite em Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua. Se deite em Jerusalém, minha grande alegria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amor. Se deite em Jerusalém, algum dia eu me esquecer. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó meu Deus. Ó Senhor de coração, eu vos dou graças. Porque ouvisteis as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos. E ante o vosso tempo vou prostar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade. Porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós mesmo dasteis. E eu me dasteis o vigor da minha alma. Os reis de toda terra, hão de louvar-vos. Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão. Como a glória do Senhor é grandiosa. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. E de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar. Vós me fazeis tornar a vida novamente. Quando os meus perseguidores me atacarem. E com ira investirem contra mim. Estendereis o vosso braço em meu auxílio. E havereis de me salvar com vossa destra. E completar em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada. Esta obra que fizeram vossas mãos. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pai onipotente. 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 O cordeiro imolado é digno. De receber honra, glória e poder. Vossos dignos, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vossos dignos, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imunado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus Sacerdotes e povo de leis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós Ensinai e admostai-vos uns aos outros com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Felice eterna, ó Senhor Felicidade sem limites Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Junto a vós felicidade Felicidade sem limites Ó Senhor, fazei conosco maravilhas Pois santo e poderoso é vosso nome A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhos Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Senhor, fazei conosco maravilhas Pois santo e poderoso é vosso nome Exaltemos a Jesus Cristo Que dá ao seu povo força e poder E lhe peçamos de coração sincero Ouvi-nos, Senhor E vos louvaremos para sempre Jesus Cristo, nossa força Que nos chamastes ao conhecimento da verdade Concedei a vossos fiéis A perseverança na fé Ouvi-nos, Senhor E vos louvaremos para sempre Dirigi, Senhor Segundo o vosso coração Todos os que nos governam E inspirai-lhes bons propósitos Para que nos conduzam na paz Ouvi-nos, Senhor E vos louvaremos para sempre Vós, que saciastes as multidões no deserto Ensinai-nos a repartir o pão Com aqueles que têm fome Ouvi-nos, Senhor E vos louvaremos para sempre Fazei que os governantes Não se preocupem apenas com o seu próprio país Mas respeitem as outras nações E sejam solícitos para com todas elas Ouvi-nos, Senhor Ouvi-nos, Senhor E vos louvaremos para sempre Ressuscitai para a vida eterna Os nossos irmãos e irmãs que morreram Quando vierdes manifestar a vossa glória Naqueles que creram em vós Ouvi-nos, Senhor E vos louvaremos para sempre O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos O Senhor nos comunicou o seu Espírito 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 Amém. 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 Amém.